Já no Vaticano, a Missa de Natal foi celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. A reportagem é da Ana Ferreira. Não são os bens que alimentam a vida, mas o amor, a caridade e a simplicidade, afirmou o Papa Francisco neste Natal, diante de milhares de fiéis de várias partes do mundo, que lotaram a Basílica de São Pedro no Vaticano para uma das celebrações mais importantes do ano para os católicos, a Missa do Galo. Aos 80 anos, Dona Rosa veio de Santa Catarina para participar da Missa do Papa no Vaticano, ao lado da família. É uma alegria muito grande estar aqui. A gente sente a presença de Deus nesse momento, no nascimento dele. E também muita felicidade de poder trazer a minha mãe, que está com 80 anos, e participar da Santa Missa foi muito maravilhoso. O Papa lembrou que o Natal nos convida a refletir e fez perguntas aos fiéis. Será que eu preciso de tantas coisas para viver? Do que eu posso abrir mão para abraçar uma vida mais simples? Questionou. O líder de mais de um bilhão de católicos condenou o hábito de comprar sempre mais. Para muitos, o sentido da vida parece ser possuir, estar cheio de coisas. Uma ganância insaciável atravessa a história humana. Enquanto alguns se banqueteiam, muitos não têm pão para viver. Lamentou Francisco, que explicou que não é possível encontrar Deus sentado no sofá dormindo. É preciso trabalhar para superar o egoísmo e evitar o consumismo exagerado. Jesus lançou um novo modelo de vida, não acumular as coisas, mas compartilhar, disse o Papa argentino, pedindo que as pessoas sejam mais caridosas. A Missa do Galo é uma tradição que guarda séculos de história. A primeira foi celebrada aqui em Roma no século V. Segundo a crença cristã, a celebração recebeu este nome, depois que um galo teria cantado bem forte durante a missa, anunciando o nascimento de Jesus. Neste ano, a celebração de Natal do Papa entrou para a história como a primeira missa transmitida ao vivo pelo Vaticano em 4K. Uma resolução que oferece uma imagem com qualidade superior a HD. A cerimônia do nascimento de Jesus também colocou em evidência a nova e moderna iluminação que deixou a Basílica de São Pedro, uma das igrejas mais antigas do mundo, com 392 anos de história, ainda mais bonita. A inauguração oficial do projeto acontece daqui a um mês. Legenda Adriana Zanotto